Márcia! Você não conseguiu esquecer ela. Você não vai nunca gostar de mim. Aí só tem um jeito. Te matar pra matar o amor. Ou então a gente mata a índiazinha. Toda vez que mata um índia, o jornal diz que foi um acidente. Um suicídio. É hora de vocês, brancos, entender o que é memória. As coisas mudaram-te à noite. Você vai ter que aprender a obedecer, tá ouvindo? Tu não é mais criança, não. Bora! A gente não morre igual. A gente não morre. A gente gosta de festa, de se divertir, de velocidade e de moto. Quando você fala gang, parece até que eu sou um bandido. Você acha que eu sou um bandido? Você acha seu irmão um bandido? Olha aí! Eu vou perguntar uma vez. Quem é o filho da puta que está matando os perros paraguayos? Deus te escuta. Eu não errei. Eu posso aprender alguma coisa para a gente ir para a igreja? Eu não me lembro. Eu perdi o homem que eu te engenro a vida. Eu não me lembro. Eu vou tentar falar uma vez, eu não sei. Isso seria uma emboscada.